Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo um tutorial da música Além do Rio Azul, do Voz da Verdade, aquela versão que a Lídia Moisés canta. Antes da gente ir para o tutorial, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativa o sininho para receber as notificações, porque senão você não vai saber dos vídeos que eu lanço. Tem muita gente que não ativa, e aí depois ele me fala, ah, você não fez tal tutorial, e o tutorial está aqui, mas como a pessoa não ativou o sininho, não recebe essas notificações, tá bom? Também eu queria convidar vocês, antes da gente ir para o tutorial, rapidinho, para fazer parte do meu grupo no Facebook, tá bom? Eu não tenho grupo no WhatsApp, né? Dá muita dor de cabeça, mas a gente tem um grupo no Facebook chamado Tecladistas Online, ok? Também aí eu vou deixar o link na descrição, e aí você vai lá, entra lá, lá não só eu, como outros professores, tá? De outros canais também postam conteúdo, ok? Vamos para o tutorial, né? Deixa eu ver aqui, introdução, hein? Vamos lá então? Tá, então essa aqui é a introdução, né? Não é nada muito difícil, tá? Vamos passar aqui para vocês aqui, é lógico que é na guitarra, mas eu transpus para o teclado, beleza? Vamos lá então, ó, o Lá, tá? Nessa posição aqui, ó, isso aqui se chama chord melody, tá? Quando a melodia fica na ponta, é chord melody, então, ó, beleza? Beleza? Tá, então, ó, Lá, Mi com Sol sustenido, Fá sustenido menor, vamos lá, só os acordes primeiro, né? Repete, Lá, Mi com Sol sustenido, Fá sustenido menor, ok? Aí depois vem Ré, Mi, Lá, e aí faz essa parada aqui, ó, isso aqui é um Ré com baixo em Lá, tá? Tá, ó, ok? Então, ó, mais uma vez, ó, Lá, Mi com Sol sustenido, Fá sustenido menor, repete, Lá, Mi com Sol sustenido, Fá sustenido menor, aí vem Ré, Mi, Lá, e aí vem o Ré com baixo em Lá e Lá, tá? Ok? A melodia que faz na guitarra é essa aqui, ó, beleza? Aí vem pra cá, e aí faz o Fá sustenido aqui, tá? De novo, ó, beleza? Aí volta os mesmos acordes, só que agora muda, vai ser Tá vendo? Aí vai fazer uma pedinha, ó Ok? Vou fazer mais devagar, então, vamos lá Beleza? A segunda vez agora Beleza? Beleza? Tá bom? Vou fazer aquele famoso um dedo só, né? Tem gente que fica a pé da vida comigo por causa disso Vamos lá? Ó Beleza? Primeira parte, agora vem a segunda parte Ok? Ok Aí você pode fazer Aí você vai ter que fazer o Ré aqui, né? Tá? Bom, essa é a introdução, ok? Vamos então agora para os acordes da parte cantada aí, vamos lá? Então ela começa aqui, tá? A primeira parte que eu vou passar aqui é além do Rê azul As ruas são de ouro, de cristal e tal Até a gente chegar no tristeza e dor nunca mais, tá bom? Então vai ser Lá Ré com Lá Lá Agora vai ser Ré Tá? Vamos pegar aqui Ré Mi Lá Agora vai vir Ré Mi Lá Mi com Sol sustenido Fá sustenido menor Mi Ré Mi Lá Agora vem Ré Mi Lá Até aqui, tá bom? Então vem, ó Só tocar Só vou segurar os acordes Que assim vocês conseguem visualizar o tempo dos acordes, tá? Além do rio azul Beleza? As ruas são de ouro e de cristais Ali tudo é vida Ali tudo é paz Morte e choro Nunca mais Tristeza e dor Nunca mais Nessa primeira parte aqui Nessa primeira parte aqui Sempre que você chega no Lá, tá? Morte e choro Nunca mais Faz o Tá Beleza? Igual a gente fez na introdução, tá? Ó Morte e choro Nunca mais Tristeza e choro Nunca mais Beleza? Então é isso, tá? Não sei se vocês perceberam que naquela parte do ali tudo é vida, ali tudo é paz É um acorde por tempo, tá? Ali tudo é vida Vai cair direto agora Ali tudo é paz Morte e choro Tá vendo? Nunca mais Tristeza e dor Nunca mais Aí repete, né? Além do rio azul As ruas são de ouro e de cristais Ali tudo é vida Ali tudo é paz Morte e choro Nunca mais Tristeza e dor Nunca mais Beleza? Matamos essa parte, tá? A outra parte que vai vir agora Verei o grande rio da vida Sol maior Verei o grande rio Ré Mi Ok? Aí vem de novo Sol Ré Mi Tá? Esbarradinho aqui do lado aqui Mas Passou Aí a última vez vai ser Sol Ré Mi Vai fazer um crescendo Mi E aí vai entrar num fastone e vai dar um break Tá? Então, ó Essa última vez aqui dessa parte Sol Ré Mi crescendo E vai cair no fastone menor Beleza? Até aqui, tá? Cantado vai ficar Verei o grande Ó, vou fazer só segurando, né? Senão o dedilho e o povo se embanana É... Lembrando, gente, que essa cifra tá aí na descrição, tá? Verei o grande Só segurando Verei o grande rio da vida Beleza? Claro como um cristal Verei a face do mestre querido Face de menor, hein? Ó, breco Não haverá Entendeu? Então o break é esse, tá? Não haverá Beleza? Até aqui? Tá? É... Dá pra tocar fazendo umas coisas aqui Mas eu vou me ater só a passar o básico aqui Porque muito iniciante vai querer tocar essa música Então se eu começar a enfeitar muito Eu vou complicar E você que já toca, né? Não precisa nem estar pegando tutorial pra tocar isso aqui Com certeza você já domina isso, né? É... Vamos lá, então Agora a parte do não haverá, tá? Então, verei a face do meu mestre querido Subindo Face de menor Não haverá mais noite ali Aqui, tá? Vamos passar essa parte Si menor Si menor com baixo em lá Mi com sol sustenido Lá Mi com sol sustenido Fá sustenido menor Aí agora vem Si menor Si menor com baixo em lá Mi com sol sustenido Lá Dó sustenido Até aqui Tá? Então, ó Marca aí, ó Si menor Si menor Tá vendo? Eu deixei só um dedinho aqui, ó Si menor com baixinho Lá Mi com sol sustenido Lá Mi com sol sustenido Fá sustenido menor Si menor Si menor com baixinho Lá Mi com sol sustenido Lá Dó sustenido Dó sustenido, né? Maior Tá? Alguém viu um vídeo meu no History aí no Instagram Tocando assim, ó Não haverá mais noite ali Não haverá nenhum clamor Alguma coisa assim, tá? Tereça nos olhos de Jesus, tá? Tá, ó Tá, ó Mais uma vez, ó Mais uma vez, ó Não haverá mais noite ali Aí eu fiz aqui Não haverá nenhum clamor Beleza, só passei essa frase aqui Pra quem quiser se arriscar, tá? Tá, ó Fazer mais uma vez aqui Depois eu vou voltar pro tutorial pensando em iniciante, ó Não haverá mais noite ali Não haverá nenhum clamor Corverei o sol É uma grande a frase De Jesus, tá? Então Tá passada a frase aí Tá pros alunos que viram Você que viu no History aí É isso aqui, tá? É dentro disso aqui que eu fiz Beleza? Vamos voltar então Cantada Até me perdi Não haverá Agora eu vou passar os acordes de novo Mais noite ali Si menor Si menor com baixinho lá Mi com sol sustenido Gente do céu Lá Mi com sol sustenido Fá sustenido menor Si menor Si menor com baixinho lá Mi com sol sustenido Lá Dó sustenido, tá? Até suei agora Então vai ficar aqui, ó Não haverá Mais noite ali Não haverá Nenhum clamor Verei os olhos de Jesus E tocarei E tocarei Seu corpo Enfim Aí repete Não haverá Mais noite ali Não haverá Nenhum clamor Verei os olhos de Jesus E tocarei E tocarei Seu corpo Enfim Beleza? Passada essa parte, tá? Eu não sei se você já conhece Mas eu tenho um curso online Ok? Com uma plataforma exclusiva Aulas exclusivas Com técnicas PDF pra baixar E suporte que eu dou Para os alunos Dentro de um grupo VIP Tá bom? Bom, fica aqui o meu convite Pra você vir estudar comigo Ter acesso a conteúdos Exclusivos Que eu não posto No YouTube Tá bom? E você vai poder Tirar a sua dúvida Comigo, tá? Você vai poder falar Diretamente Comigo, ok? O link do curso Tá aí na descrição Tá bom? Então você vai ver aí embaixo Seja um aluno VIP E tem o meu site Entra lá Que tem um preço Bem bacana lá, tá? São 12 vezes No cartão de crédito De R$25,04 Que é um valor Bem baixo, tá? E o seu acesso Vai ser Permanente, tá? Então é um acesso Por tempo ilimitado Tá? Não é como outros cursos Por aí Que é dois anos de acesso Um ano de acesso Não No meu é ilimitado Se você precisar parar Pra cuidar da sua vida E depois voltar a estudar O acesso vai estar lá Tá bom? Agora vem As nações As nações, tá? São duas partes iguais E uma terceira diferente Porque tem um break Vai ser isso aqui Tá? Ré Mi Lá Mi com Sol sustenido Fá sustenido menor E Mi Tá? Falar bem devagar Ré Mi Lá Mi com Sol sustenido Fá sustenido menor E Mi É isso aqui duas vezes Só vai ficar As nações Andarão na sua luz E os portas As portas Não sei cantar direito Esse negócio não Jamais se fecharão Beleza? É isso aqui, tá? A terceira parte Vai ter um break, né? Então depois do Se fecharão Deixa eu me achar Vai ser quase igual Só não vai ter o Mi, tá? Deixa eu voltar As nações Andarão na sua luz Por que as pessoas me mandam mensagem? Bem na hora que eu tô gravando, hein? E as portas Jamais se fecharão Agora, Ré A cidade É de ouro Puro Até aqui, tá? Então a cidade vai ser Ré A cidade Mi É de ouro Lá Mi com Sol sustenido Rú Puro Beleza? A cidade É de ouro Puro De Jasper É seu muro Como é que ela canta Agudo desse jeito, hein? Ré Mi Além do Rí azul lá Tá? Eu vou passar mais uma vez aqui Esse rir de mi é pecado, tá bom? Não pode rir não, tá? Vocês tem que ir lá e tem que falar Coitado, ele tá se matando Pra cantar Pra tentar ajudar a gente Vamos lá É... As nações Andarão na sua luz E as portas Jamais se fecharão A cidade É de ouro Puro De Jasper É seu muro Se rir é pecado Além do rio Mi Azul Lá Beleza, gente? Vamos pra parte final, então Peraí Agora a gente chegou aqui na parte Que canta morte, choro, tristeza e dor São basicamente dois acordes Lá maior E Mi maior, tá bom? Vai ficar aqui, ó Morte, choro Tristeza e dor Lá Aí vai pro Mi Nunca mais Nunca mais Volto pro Lá Tá? Essa aqui que é a rítmica, ó Tá? Então só você pensar em Tá, tá, tá Tá, tá, tá Beleza? Tá, tá, tá 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 Então, quais são os acordes? Ó Morte, choro Tristeza e dor Depois vem Mi Nunca mais Nunca mais Lá Aí repete Morte, choro Tá? Tô fazendo outra Tristeza e dor Mi Nunca mais Nunca mais Nunca mais Aí aqui Nessa terceira Entra a banda, né Morte, choro Aí já pode fazer um Regilhado qualquer Tristeza e dor Ó Nunca mais Mi Nunca mais Lá Agora pra finalizar Vai fazer isso aqui É Morte, choro Tristeza e dor Tristeza e dor Mica mais Mica mais Tá, é uma frasezinha Meio chatinha Morte e choro Pra finalizar Tristeza e dor Aí vem, ó Tá, lá Mico, sol sostenido Fá, cânico menor E Mi Tá, então, ó Morte, choro Tristeza e dor Dois Nunca mais Nunca mais Cai no Mi Além do Rio Azul Cabe em Lá Morte, choro Tristeza e dor Aí vem, ó Si Dó Sostenido Ré Quando chegar no Dó Sostenido Você toca o Lá De novo aqui E aí vem caindo Tá vendo? Cai no Mi Além do Rio Azul E termina em Lá maior Beleza? Não é difícil, tá? A cifra também tá na descrição Vai ajudar Um abraço pra vocês Fiquem com Deus E até o nosso próximo tutorial Tchau!